Muita chuva hoje, pessoal, aqui em Ribeira do Pombal, Bahia, 21 de janeiro de 2022, pra vocês terem uma ideia aí. Esse ano, graças a Deus, Ribeira do Pombal tá bem, viu? Muita chuva mesmo. Teve muitos anos aqui que, como 2017 mesmo, não teve praticamente nenhuma chuva durante o ano, né? Então, pra quem é do Nordeste, sabe a alegria que tem as pessoas aqui, quando chove. Ó. Agora aqui também tem o seguinte, né? Se a chuva ficar mais forte, pessoal, como já aconteceu em outros anos aí, vou ampliar aqui pra vocês ter uma ideia. Ó. Olha aquele canteiro ali, onde tá perto da moto ali, ó. A água, ela chega a passar por cima do canteiro, entendeu? Em outros momentos aí, ó. E trovões, ó aí, pessoal. Tá vendo aí os trovões? Ó. Ó o céu aí, como tá bonito aí, acho. Ó. Ó. Vou ver se eu, deixa eu ver aqui a rua, como é que ela tá aqui, só ver, só até aqui rapidinho, pra mim ter uma ideia. Ó. 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 Então, hoje, tá brabo aqui, viu? Ó. E os trovões aí, ó. Olha aí. Não sei se dá pra vocês captar aí os trovões. Mas os trovões estão aí. Então, pessoal, vou filmar agora aqui, é, do outro lado, do lado da rua, pra gente ter uma ideia como é que tá. Então, compartilha o vídeo aí com seus amigos, deixa o like e se inscreva no canal para vocês verem a chuva aqui no Nordeste, pessoal. Vocês que gostam de ver o Nordeste com alegria. Até o próximo vídeo, pessoal.